Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós temos o que? Mais um episódio da nossa série favorita, Adesim! Se você gosta dessa série, ó, já clica no gostei, clica muito, compartilha com os amigos, bora fazer essa série bombar cada vez mais pra gente continuar trazendo vários episódios pra vocês. E hoje, gente, chegou a hora de trazer as amigas da Sofia que vocês criaram e vocês falaram muito pra eu baixar aqueles boys que estão naquela galeria. Então vamos colocar todo mundo pra cá pra gente criar uma nova vizinhança aí, fazer coisas diferentes, não é mesmo? Eu tô amando tudo isso, então clique muito no gostei. E se esse episódio atingir 25 mil likes quinta-feira, eu já libero um outro episódio babado pra vocês, beleza? Então bora jogar! Olha ali a Hannah e o Jay namorandinho, meu Deus, que a gente precisa vender tudo isso que a gente fez pra festa de aniversário do Theo, né? Olha aqui quanta coisa que a gente colocou. Ai gente, por enquanto eu vou deixar assim, depois a gente tira, né? Eu quis fazer tipo uma festa de Halloween, não deu muito certo, né? Mas tudo bem. Bom, Theo, gente, Theo não tem mais colégio, não tem mais nada, por quê? Porque agora ele é um jovem adulto. E aí, cara, em que carreira ele vai entrar? Eu não sei, eu tô confusa, gente, porque agora ele precisa trabalhar, né? Eu não sei... Ai, não, não entregue carreira, não. Meu Deus, coitado, precisa dormir, ele tá desmaiando. Socorro! Ah, não, a gente tinha colocado ele pra dormir. Ai, que bonitinha! A Sandra já tá dormindo. É, muita gente ficou chateada porque queria que ela fosse nerd e tudo mais, mas eu acho que a maioria votou que ela vai ser pegadora, ela vai ser pegadora. Mas não, isso não significa que ela não pode estudar, não pode ser uma pessoa inteligente, né? Então eu vou fazer um pouquinho dos dois, beleza? E aí, o quarto da Sofia, várias pessoas gostaram do papel de parede, outras não gostaram, mas a maioria preferia a cama clara. Deixa eu só ver que eu já nem lembro mais. Então algumas pessoas gostaram do quarto da Sofia, outros não. Eu vou deixar assim por enquanto, tá? Mais pra frente a gente muda, mais pra frente a gente muda de casa, né? Falaram que tinham brinquedos do Theo espalhados por aqui. Eu acho que não tem mais brinquedo dele, não, gente. Bom, então a gente precisa de um emprego pro Theo. O que será que ele pode ser, né? Eu não sei. Me deixem sugestões aí embaixo do que ele poderia ser. Tem várias carreiras, né? Eu acho que mais pra frente quem vai ser veterinária vai ser a Sandra, que vocês falaram. Então eu vou dar uma atenção especial pra Sandra, com certeza. Mas nesse episódio vamos incluir os amigos da Sofia aqui na vizinhança, né, gente? Ah, vocês falaram pra eu não me esquecer de jeito nenhum que o Theo tem que ficar bombadão, né? Eu preciso deixar ele bem, assim, né? 100% pra ele poder malhar. Então vamos comer algo, abrir... Eita, só tem coisa suja aqui. Então vamos colocar ele... Nossa, limpar comida estragada. Bora limpar comida estragada. E servir café da manhã, torrada com ovos. Muito bom, Theo. Aí você já vai comer. Sofia está dormindo, morta de fome. A coitadinha pode comer um bolo, que ela gosta de doces. E a Sandra... Meu Deus, a Sandra está dormindo. Na real, eu acho que ela está cochilando, né? Tirando o cochilo, Sandra, pecadinho. Dorme direito. Você precisa dormir. O que vocês acharam da nova profissão do Jay, de atleta, gente? Vamos ver o que ele precisa aqui, ó. Fazer... Ah, não. Opa, Jay aqui. Exercitar-se. Não começou. Eita, então bora se exercitar, Jay. Depois de ver as estrelas com a Hannah. Exercitar-se. Vai lá pra gente chegar firme e forte no trabalho que começa daqui 9 horas. Bom, vou lá gerenciar mundos. Salvar e gerenciar. E agora chegou a hora de incluir aqui na nossa comunidade, na nossa vizinhança, os sims que vocês criaram. Na verdade, são meninas, garotas com essa pegada Tumblr, que serão amigas da Sofia. Mas eu vou colocar aqueles boys, sim, que vocês pediram muito. Eles são muito bonitos, né? Quem criou esses boys, comenta aqui embaixo, gente. Dá um curtir pra eu conseguir ver os comentários, porque eu vou amar saber. Então bora lá. Abrir a galeria. Aqui, ó. Hashtag Jana Tafarel. E aí agora vamos escolher as garotas que a gente vai criar. Meu Deus, já tem mais alguns boys aqui. Socorro. Um gatinho para a Sofia. Beijinho, Jana. Marina, amei. Olha que lindo de olhos verdes. Me conquistou, hein? Olhos verdes e moreno. Poxa. Eu só tô de olho nos boys aqui. Não é o foco, Jana. Não é o foco. Olha só. Quem disse que meninos não são Tumblr? Gente, olha esse. Gente. Romero chegou para provar o contrário. Ser o menino mais Tumblr da cidade. Se tornar melhor amigo de Sofia. Ou até mais. Cara, vocês são muito criativas. Vocês são demais. Olha, essa daqui mandou várias vezes. A Perce. Caraca, tem muita. Olha esse. Tá parecendo o Jay. Nossa, é igual o Jay. Quem resiste? Eu não. Muito gato. Sem dúvidas. Seria um ótimo namorado para a Sofia. Não acha, Jana? Um beijo de Portugal. Beijo para Portugal. Que delícia. Que delícia. Ai, não aguento isso. Oi, Jana. Eu quis criar um squad para a Jana também. Espero que goste. Ai, que amor. Poderiam ser amigas da Sandra. Eu acho que é isso que ela quis dizer, né? Para a Sandra. Cara, que fofaz. Certeza que eu vou colocar na série. Certeza. Vocês são muito incríveis, meninas. Tem um. Ai, aqui os boys. Achei. Esses boys magia. Eu vou colocar. Pode deixar. Falaram que esse segundo aqui era igual o Thiago. Adorei, adorei, adorei. Vamos primeiro definir as amigas da Sofia que vão entrar para o clube de garotas Tumblr, ok? Sério, eu queria colocar todas. Vocês são incríveis, gente. É uma mais linda que a outra. Sério. Gente, olha só. Patricia Winter e Julia Winter. Duas irmãs apaixonadas por dança esperam fazer muitas amizades. Elas ouviram falar da família Star e descobriram que a grande médica Hannah Star tinha uma filha de suas idades. Logo, quiseram se mudar para a vizinhança da família Star. Olha só. Salvar Grupo. Eu amei essas duas. Olha que linda essa. Caraca, morena de olhos azuis. Uau, hein? Luma Fred. Jana, eu sou do seu bonde. Uhul. O bonde da Jana chegou. E fiz essa sim somente para vocês. Espero que tenha gostado e que tenha visto ela. Demorei muito. Mas se pelo menos você viu, ficarei muito feliz. Não usei nenhum item personalizado e fiz com muito carinho. Um beijo. Que amor. Luma Fred. Muito obrigada. Vamos lá. Vou salvar. Vamos ver se depois eu vou conseguir baixar tudo isso. Porque eu não faço a mínima ideia. Nunca fiz, gente. Paciência comigo. Cara, olha que legal essa família. Daniela. Olha só. A Daniela que mandou... Ah, agora que eu vi que aqui é o nome das pessoas. Sorry. Gente, primeira vez que eu faço isso daqui. A Emília Nowak. Acho que é assim que se pronuncia. Tomás Nowak. Acho que eles são marido e mulher. Essas são as filhas. Maja Nowak e Tosia Nowak. Uau. Adorei. Vou baixar essa daqui também. Não sei se usou conteúdo personalizado. Mas eu amei, gente. Gente, olha a cara dessa daqui. Nossa, gente. Olha essa daqui. Toda posuda. E ela é uma grande festeira. Barcelos. Carol Barcelos. Por Carolina Santos. Obrigada. Essa daqui é grande festeira também. Olha isso. Engajada. Máquina de dança. Associável. Essa daqui eu achei que combina com o Tel, sabia? Eu vou baixar também pra ver se a gente consegue colocar no jogo. Gente, olha isso. Que demais. Audrey Romano. Amei. Olha isso. Olha a descrição. Audrey Romano é uma blogueirinha plus size que adora tirar selfies, posta seus looks do dia e é uma amante de maquiagem. Seu sobrepeso nunca foi uma barreira para que ela se sentisse bem consigo mesma. Sua vida está apenas começando. Ela ainda tem muito a aprender. Estudar, sonhar e pessoas pra conhecer. Mas pra Audrey, o céu é o limite. Uau. Janata Farel. Clube Garotas Tumblr. Amei. Amei, amei, amei. Ela usou muitas expansões e pacotes que eu não tenho, mas eu vou tentar encaixar, tá bom? Eu achei muito, muito, muito fofo essas duas, gente. A Pamela Potenza que fez. Olha só. É Alice Lobato e a Dakota Green. Uau. Nossa, são maravilhosas as duas. Olá, Jana. Essas são as irmãs Alice e Dakota. Após perderem os pais em um terrível acidente, elas mudaram para Newcrest e se matricularam na escola. Estão totalmente perdidas e à procura de uma verdadeira amizade. Será que Sofia será essa pessoa que irá ajudá-las? Amei. Que fofo. Que fofo, que fofo. Caraca. Olha o estilo dessas duas. Nossa, demais. Amei. Olha o estilo, cara. Amei, 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 amei. Enviada por Gladys Santos. Espero que goste das gêmeas Tumblr. Amei. Gente, são muitas... Olha essa daqui. Parece a Eliana, né? São muitas garotas lindas. Lindas demais. Hora de baixar os boys magia. Por NSN... Não sei quem é. Gustavo Oliveira. Gustavo Oliveira. Alexandre Almeida. Brent Alves. E Max Carvalho. Que fofa. Vou baixar também. Ró, ró. Olha essa. Espero de coração que você goste, Jana. Garotas Tumblr. Olha. Pintora extraordinária. Ponder... Olha. Ponderadora. Que fofa essa daqui também. Me escolhe, Jana. Que linda. Julia Tumblr. Eu vou baixar com certeza esse daqui pra Sandra, cara. Precisa ser as amiguinhas da Sandra. O que vocês acharam? Olha que linda essa. Ai, eu amei. Maravilhosa. Olha que legal o cabelo dessa daqui. Que linda. Emily Azevedo. Vou baixar também. E esses boys eu também gostei que eu tinha visto antes, ó. E é isso, gente. Gente, eu amei. Eu queria muito poder baixar todos. São todos incríveis. Obrigada a cada uma de vocês que me mandou alguma personagem. Eu vou fazer mais vezes isso. E me mandem que eu quero sempre incluir. Sempre colocar pessoas novas na vizinhança. Pra fazer amigos diferentes também. Vai ser muito legal, né? Eu amei toda essa interação. Obrigada. Gente, já estou com os boys aqui, né? Olha só onde eu vou colocar eles nessa mansão enorme. Vamos lá se mudar. Eu fiz uma manha pra todas as casas ficarem grátis. Porque senão eu não ia conseguir mudar todos eles de uma forma mais rápida. Gente, eles vão morar do lado da nossa casa. Olha isso, boys. Bom, aqui nessa casa que tem quatro quartos. Eu acho que eu vou colocar aquela família. Que eu vi que tinha o homem, a mulher e as duas filhas, ok? Aqui, ó. Da Daniela. Vou colocar eles nessa casa aqui. Outra coisa que eu quero a ajuda de vocês. Aqui, eu tentei fazer um restaurante pra Hannah uma vez. E aí, não deu certo. E eu demoli o lote. Só que ele ainda parece assim, ó. Eu não sei o que eu faço. Não tem muitas opções. Só de visitar e construir. Eu queria, tipo, demolir. Ou, sei lá, construir outra coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma casa. Ah, eu consegui colocar. Consegui construir. Tançar. Bom, problema resolvido. Olha só. É uma residência doméstica com internet rápida. Uau. Ok. Aqui já tem a família da Daniela. Aqui já tem os boys. Vamos ver aqui, ó. Que é pertinho. A gente poderia colocar um grupo de meninas, né? Vamos ver. Ó. Vamos. Eu vou... Olha aqui. Esse aqui é o Thiago. Olha o personagem que o Thiago fez quando ele foi jogar. É ele, esse daqui, ó. Enfim. Vou colocar essas duas. Bom. Cadê? Elas vão se mudar pra cá. As duas com a casa mobiliada. Lindas. Será? Bom. Deixa eu ver quantos quartos tem aqui. Mas eu vou colocar mais algumas meninas, ok? Acho que pode, né? Mais a Luma Fred. A Luma Fred pode morar junto. Tem três quartos. Então dá pra colocar mais, meninas. Confirmar. Quer se mudar para a família Winter ou mudar pra cá. Vou colocar mais uma. Vai ser a casa das garotas aqui. Ó. Já coloquei essas daqui. Essa daqui é agora a vez dela também. Agora... Nossa! Dinheiro restante 62 mil. Bom. Agora todas elas fazem parte da família Winter, ok? Quatro garotas. Quatro rapazes. Aqui tem a família Star. Aqui tem a Sweet Bakery, que era a nossa. Mas não deu certo, né? Aqui tem uma de um quarto. Alguém pode morar aqui ou sozinha ou em dupla. Pode ser as irmãs Tumblr, né? Ah, tem a Lobato. Vou colocar as irmãs Lobato, que elas são muito fofas também. Nossa! Três quartos essa daqui. Bom. Então vamos colocar as outras. Vou colocar a DJ Bella Barcelos. Olha! Fica até perto da boate, né? Ela já tá se sentindo em casa. Aí eu vou colocar a Audrey Romano aqui também. Ela vai entrar pra família Barcelos. Eu não sei se ela vai continuar com o sobrenome Romano, mas... Ok. Ainda tem... Ai, ela ficou de calcinha. Porque provavelmente a calça dela... Ah, ela ficou sem cabelo também. Ai, eu vou ter que tirar... Poxa, eu tive que tirar a Audrey, porque quem criou essa sim, ela usou ou algum conteúdo personalizado ou algum pacote de expansão que eu não tenho. Que eu tenho pouquinhos pacotes. Mas eu vou acrescentar outras pessoas aqui. E os boys? Os boys, eles estão... Ok. Eles não têm nenhum conteúdo personalizado. Será? Eles foram criados assim... Nossa! Estou impressionada. Nenhum deles tem conteúdo personalizado. Ok. Vamos para mais. Bom. A Audrey, infelizmente, não vou conseguir usar. Lobato, a gente já acrescentou as irmãs Tumblr agora. Vamos colocar elas nessa casa aqui, ó. Nessa daqui, nossa, tem quatro quartos também. Aqui a gente vai ter que colocar alguns homens também, né? Porque senão vai ficar só meninas na vizinhança. Então, eu vou colocar a Giovana. A Isabelle Lopes também vai morar aqui. Ai, a Giovana, eu não consegui colocar a Giovana Santos, porque essa blusinha é de algum pacote que eu não tenho, tá vendo? Eu só tenho esses daqui, eu não tenho esses. Que triste! Ai, desculpa, Giovana. Bom, a Isabelle Lopes, então, eu já coloquei. Vamos ver. Infelizmente, por enquanto, eu não vou conseguir. De repente, mais pra frente, quando eu comprar esses pacotes, eu consigo incluir essas personagens, sabe? Mas não vai dar, né? Vamos ver a Ribeiro. A Ribeiro eu consigo. Eba! Vou colocar aqui. Mudar pra cá. Vamos ver os dois homens que tem aqui ainda. Tem esses dois, ó. O Romero vai se mudar ali pra casa. E o Fernando Azevedo também. Ninguém é casado com ninguém ali não, tá, gente? Ai, falta essa daqui, ó. Também com sobrenome. Emily Azevedo. Será que era um casal? Não sei. Pode ser, né? Ou não. Ou irmãos, né? Porque eles têm a mesma cor de olhos. Acho que são irmãos, tá? Então, eu vou colocar ela aqui. E faltou as crianças, gente. Onde que a gente vai colocar essas crianças? Gente, eu vou colocar aqui com essa família. Porque pelo menos já tem criança. Tem quatro quartos. Então, eu vou colocar aqui nessa família, ó. Vou colocar, mudar pra cá. Meu Deus, essa família vai ter, tipo, dois adultos e seis crianças. Mas tudo bem. Seis garotas, né? Detalhe, seis garotas. Então, é isso, gente. Essa é a nossa nova vizinhança. Gostaram? Que eu quero ver a Sofia conhecendo algum dos vós. A gente precisa conhecer, eu acho, que primeiro as meninas. Pra adicionar no grupo de garotas Sandler. Será que não? Não sei. Agora, pra eu decorar o nome de todo mundo, quero só ver, né? Decorar o nome de todas as garotas. Mas, eu acho que a gente precisa conhecer elas, primeiro. E, gente, eu coloquei os vós. Porque vocês pediram, tá? Vou colocar aí na telinha o comentário da Thalita e da Cintia. Que vocês curtiram um monte. Querendo muitos vós. Então, aqui está. Aqui eles estão na série. Coloquei além dos quatro mais dois lá na outra casa. Pra não ficar uma vizinhança só de mulheres. E veremos nos próximos episódios o que vai acontecer, né? Bom, hoje eu acho que ainda não vai dar tempo de conhecer ninguém. Eu vou colocar a Sofia pra fazer a lição de casa. Porque ela tem aula daqui três horas. E ela não começou a lição de casa. Ninguém fez a lição de casa. E o Théo, cara. O Théo precisa de um emprego, cara. O que vocês acham? Eu acho que ele poderia conhecer uma das garotas que a gente colocou ali, né? Não sei, posso fazer uma votação também. Mas ele pode conhecer alguma daquelas meninas. Elas parecem ser bem queridas, né? Bom, eu vou focar cada dia em um personagem. Hoje eu não consegui focar direito, né? Na Sofia. Ah, cara. Eu preciso mandar um super beijo pra Clara. Que ela me falou que a Sofia, ela já pode sim começar a ser blogueira. É só ela entrar na carreira de mídias sociais. Olha só. Eu vou procurar aqui. Ó, Sofia. Procurar emprego. Caraca. E vamos ver daqui quanto tempo a Sofia vai entrar na fase jovem adulta. Daqui oito dias. Ainda vai demorar um pouquinho. Ó, as duas bonitinhas. Escrevendo no diário. E eu vou seguir a dica da Bárbara e vou contratar uma diarista. Né? O que vocês acham? Contratar um serviço. Obrigada, Bárbara, pela dica. Eu acho que por enquanto, já que a gente tem um pouquinho mais de dinheiro, a gente pode sim. Pra ajudar a manter a casa limpa, né? Diarista agendada. Olha só. Ó, contratamos uma pessoa pra ajudar aqui em casa, viu? Escolhe uma carreira para a Sofia. Ah, ela não pode ser ainda. Olha só. Ela só pode ser baby sister, barista, funcionária de comércio, funcionária de fast food e trabalhadora manual. Não, por enquanto, então, ela não vai trabalhar, né? Ela vai pra escola agora, isso sim. Theo malandro, você precisa de um emprego, garoto. Vamos ver quais as opções de emprego pro Theo. E aí vocês votem aqui embaixo nos comentários. O que vocês mais querem? Bom, olha só. Ó, o Theo, ele pode ser cientista, detetive, médico, agente secreto, astronauta. Olha que diferente, astronauta. Patrulheiro especial e contrabandista especial. Ele pode ser um atleta, um criminoso, um crítico, culinário, entretenimento, escritor, guru da tecnologia. Guru da tecnologia, legal, né? Porque o pai dele era guru da tecnologia, o Travis, no caso, né? Ó, mídias sociais. Mídias sociais vai ser pra Sofia. Negócios, pintor, político. O que vocês acham? Hum? Voltem aqui embaixo o que vocês acham. Voltem não, comentem, né? O que vocês acham que o Theo poderia ser? O Theo vai aqui, olha só. Ele vai viajar até ele bater na porta das meninas. Pra ver, pra conhecer elas. Eita, que tem um monte de gente aqui na frente. Que isso? Ó, outra, outra. Já tirando uma selfie aqui. Eita, que deu bug aqui no cabelo da criança. Tadinha. Ali Johnson. Poxa, provavelmente ela usava algum cabelo que eu não tinha aqui no meu pacote. Triste. Ei, volta aqui. Aqui você. Como que é o seu nome mesmo? Patrícia, adolescente. A apresentação é amigável. E a Júlia também. A apresentação é amigável. Ai, que lindas. Cara, elas são muito lindas. Muito Tumblrzinhas, né? Ó o Theo. O Theo fazendo. Vamos elogiar a casa. Travis, olha. Travis ligou pro Theo. Eu acho que a gente podia sim encontrar ele. Eu vou colocar aqui pra eles irem se encontrar. O Theo já fez ali uma socialização com as novas garotas Tumblr da vizinhança. E eu vou encerrar o episódio por aqui. E no próximo episódio a gente começa aqui com o Theo conversando com o pai dele. Matando a saudade que faz tempo que eles não se veem. O pai do Theo já tá velhinho, né? Tá idoso. Então a gente precisa passar mais tempo com ele também. E pros próximos episódios a gente conhece melhor a vizinhança. A Sofia tem que ir, né? Dar boas vindas pro pessoal. Pras garotas, pros garotos. Pra daí sim ela poder montar o clube de garotas Tumblr. Beleza? Então, ó. Clica muito no gostei. 25 mil likes. Quinta-feira já libera o próximo episódio com tudo isso. Beleza? Um beijo especial. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!